E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, vídeo de hoje tá top zero demais Porque é um vídeo diferente que eu vou tá fazendo com vocês, é um duelo galera É um x1 que eu vou fazer aqui rapaziada, com essa criatura, o abismal Profundezas galera, Tubarão da Profundezas Versus o Shakira malandro, Sharkgira, é o famoso Godzilla O que que eu vou fazer galera, eu vou jogar 4 minutos com esse e 4 minutos com esse Tá certo que o nosso Tubarão aqui, o God, tá no nível 9 e o abismal aqui tá no nível 4 Mas vai botando aquele like aí, nós vamos ver cara, como é que fica essa brincadeira aqui Vamos jogar 4 minutos certinho de gameplay, todos os equipamentos iguais E nós vamos assistir com tudo aqui, vamos ver como é que funciona essa brincadeira aqui Tá rapaziada, aprimore seu Tubarão para ajudá-lo a crescer e progredir, tá rapaziada É, tem que melhorar aquelas paradas ali Mas vamos lá, vamos lá, que o coro vai comer, a cobra vai fumar Ó, chegamos ali ó galera, tá vendo aqui o tempo aqui ó, vai ser 4 minutinhos ali hein Vamos ver aí ó, eu vou tirar print no final do vídeo, eu vou botar o print aí pra vocês E vocês vão me dizer qual é o mais bolado de todos moleque Qual o mais bolado de todos, beleza? 4 minutinhos só, não vou mudar o mapa nenhum, tá? Pega aí ó, ó, já estamos aí no poderzão boladão aí ó Desce com tudo aí Tubarão, desce com tudo aí porque a gente vai pegar aqui ó Opa, já estamos na febrona de ouro moleque Uh, parceiro Aí sim moleque, vai com tudo Tubarão, vai com o Tubarão aí Vamos ver aí quem é o melhor deles malandro Quem é o melhor deles vocês vão deixando nos comentários o que vocês acharam aí Agora o duelo tá, moleque, é o X1 parceiro X1 dos tubarões aqui malandro, dos boladões, tá? Explodimos aí ó, show, show de bola Vambora, aqui eu não vou ter uma regra aqui tá rapaziada Não vou ter uma regra de... Ah, eu vou utilizar assim, eu vou utilizar daquele jeito ali Beleza, a gameplay vai ser 4 minutinhos de alegria, tá galera? Quatro minutinhos de alegria Beleza, show de bola, vambora, vamos com tudo aí que o coro vai comer Ih, moleque, não quero cair aqui tá? Rapaz, deu uma voadora mortal aqui malandro Deu uma voadora mortal aqui, pega tudo aí ó, show Isso aí moleque, isso aí ó Uou, aí sim moleque, aí sim, febre de ouro boladona aí ó Desce tuba, desce quebrando tudo, desce quebrando tudo aí Vambora moleque Ih, um minuto e pouco galera, um minuto e pouco Vai ser 4 minutinhos de alegria pra cada um hein Vambora, vou fazer um duelo com vários aí Deixa nos comentários quais que vocês querem aí, tá galera? Quais que vocês querem Depois eu vou pegar também com o dragão Vou pegar com... O horde também, o duelo de geral, tá rapaziada? Pra gente ter uma ideia aqui Qual é o melhor em cada quesitos aí, tá galera? Porque... Tá certo, esse daqui tá um pouquinho mais prejudicado aqui ó Opa, show, pega eles aí ó Ih, moleque, destrói tudo Destrói tudo, agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar né galera? Vamos até lá no final de lá Beleza, vamos por tudo por baixo aqui Não vou ficar voando nada Porque vocês já viram né galera ó Dois minutos já se passaram aí Pegamos o Godzilla aí ó Ativamos o poder Vamos tuba Vamos ver qual é o melhor deles Vambora, vamos direto aí ó Pega aí Explode eles aí cara Eu vi umas paradinhas aqui ó Vambora Ah, pegamos o seu bocá com violência Sem dó nem piedade, moleque Sem dó nem piedade Vamos lá rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ativa o poderzão aí ó Pegamos o Léo hein galera Pegamos o Léo ali ó Beleza Vambora moleque Ih, sobe aí tuba Sobe aí Isso aí Isso aí parceiro Não quero Chororô galera Não quero chororô Pega tudo aqui ó Desce Ih rapaz A gente consegue chegar até o final lá Ah pá Será? Beleza Desce aqui Vamos por aqui de boa No meio de sapatinho Vamos ver rapaziada Vamos ver Opa Peguei o destruidor de mundos aí Rapaziada Peguei o destruidor de mundos aí Peguei Caraca É muito galera É muito aqui ó 50 milhões de pontos aí ó Show Ih rapaz 4 minutos de alegria hein galera 4 minutos de alegria Vambora Passa pra cá Pega tudo moleque 3 e 18 galera 3 e 18 3 e 20 Beleza 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 Vambora Pega tudo aí Ih moleque Explodinho galera Explodi Ativei o poderzão Peguei geral moleque Peguei geral Uh 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 Boa parceiro Ah tá acabando o tempo moleque Tá acabando o tempo Vambora aqui rapaziada Vambora aqui Show Show de bola Pega tudo Pega tudo aqui Desce aqui Que aqui tem as paradas da hora Desce aqui Que aqui tem as paradas da hora Aqui ó Vambora 50 Ih moleque Pra bola Moleque Vambora 54 Vai acabar Vai acabar Vai acabar Acabou Parceiro Acabou Acabou Beleza Vamos lá Vou botar um sair aqui Vamos ver o que a gente conseguiu aqui Rapaziada Olha isso daí ó galera Quase 70 milhões de pontos Moedas coletadas 11k Bônus de sobrevivência 61 Objetos de não pegamos nada Tá Bônus de equipamento 569 Total de moedas Essa parada aí Beleza Vou tirar um print Aqui E nós vamos direto Lá com O God Zila Estamos já aqui No começo da parada Rapaziada Vamos com tudo aqui Já estamos com God Já estamos com God No final do vídeo Vocês deixam os comentários Quem vocês acharam Que é o mais bolado de tudo Vambora God Zila Acredito em você Parceiro Pegamos Ih pegamos aqui Já travou aqui Beleza Vambora Vambora até o final Vamos até o final Seguir a mesma rota Tá rapaziada Vamos seguir a mesma rota Aqui Beleza Show de bola Não vai ter ladainha Não vai ter choromela Ih Moleque Estraçalha Geral Parceiro Estraçalha Todo mundo Isso aí God Rapaz Ele já tá com 14 milhões Vai ser um massacre Ou não Deixa nos comentários O que vocês acham aí Rapaziada Deixa nos comentários O que vocês acham aí Beleza Show Pega ele Explode A gente não pode deixar Passar 25 milhões Já moleque Beleza Boa 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 É Parceiro Tem que levar em consideração Que um tá no nível 9 E o outro tá no nível 4 Né rapaziada Nível 4 Beleza Show de bola Passamos aqui É o mesmo equipamento Tá galera Para os dois É o mesmo equipamento Para os dois Ó Boa Febre de ouro Aqui ó Boa Vambora Aqui ó Desce com tudo aí Tuba Vamos lá Rapaziada Vamos lá Vamos lá Ih rapaz Nós entramos numa parada aqui Que atrapalhou a gente Que atrapalhou a gente Mas já tá com 30 milhões Aqui ó Beleza Show Já queimamos o barquinho Já queimamos o barquinho Boa Garoto Boa Isso aí moleque Isso aí ó Uh Parceiro louco Quebra tudo Tuba Quebra tudo Beleza 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 Show 4 minutinhos de alegria É o X1 dos cria É X1 dos cria No Free Fire Moleque Vambora Vambora Ih rapaz Morgou aqui Cadê o turbo Ih cadê os bichos malandro Cadê o rebicho daqui parceiro Já comeu todos Travou Ih moleque Travou aqui os bichos Boa Boa Isso aí ó Queima todo mundo aí Tuba Queima todo mundo aí ó Já vai pros traçalho Beleza Eu tinha que subir aqui galera Pra não cair na parada ali tá Boa 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 Ih moleque Sei não hein parceiro Sei não hein Pega o God Pega Explode tudo parceiro Explode tudo Boa Boa Vambora aqui Ih rapaz Tá disputado Moleque Tá disputado Ih agora Aqui ele detona geral Agora aqui Ele ultrapassa Os limites De tudo Moleque Que isso hein Que isso Vambora Vambora rapaziada Vambora Pega aí ó Show Show Deixa nos comentários Qual duelo vocês querem Da próxima hein galera O próximo duelo aí Beleza Desce aí Tuba Desce aí ó Boa garoto Boa Isso aí moleque Dois minutos e trinta e sete A parada tá insana A parada tá insana Tamo tacando fogo em todo mundo Malandro Tamo tacando fogo em todo mundo É o God na parada Beleza show Beleza show Pega aí ó Boa garoto Boa 91 Caraca é muita parada Que malandro Vambora parceiro Vambora Sobe aí Tuba Sobe Sobe com violência aí ó Desce Esmagalhando Esmagalhando Existe essa palavra Malandro Esmaga Esmagalhando Tuba 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 Caralho Vambora parceiro Estraçalha todo mundo aí ó 3 e 17 Rapaz 3 e 17 É isso aí garoto É isso aí Sobe Caraca Parece que ele ficou preso no submarino Malandro 3 e 17 Boa garoto Boa Isso aí rapaziada Isso aí Beleza Show de bola 98 Trava ali o poderzão do mal Queima todo mundo Queima Ah moleque Que isso hein E 43 parceiro Pega a gaiola das popozidas aqui ó Boa Isso aí ó Vambora 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 que vai dar Vambora que vai dar Boa garoto Boa 53 Beleza Pega todo mundo aí ó Vamos descer aqui que dá mais coisas aqui ó Boa Acabou galera Acabou o tempo Parceiro Vamos ver aí como é que ficou a brincadeira aí Orra moleque Parada aí ficou insana hein 118 na pontuação Deu eles tá galera Na pontuação deu Deu aqui O Godzilla Então o Godzilla mostrou que é melhor Tá rapaziada Objeto de pontos Ele conseguiu também Na minha opinião O Godzilla é melhor Mas vou tá deixando aí As duas telinhas aí Pra vocês Tirarem a conclusão de vocês E deixando os comentários aí Tamo junto galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Fui Fui Tchau 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 Tchau